Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta na cozinha com Moniquete e a Barba Majestosa Thales, um terceiro Barba Majestosa na minha cozinha. Vamos fazer um bolo de Natal. Está chegando, hein? Está chegando. Aseadeira, um tábua só com óleo. Agora nós vamos colocar essas gostosurices sem compromisso, como quiser. Por onde nós podemos começar? Olha, eu gosto muito de castanha, então eu começarei a colocar castanha. Então, vamos começar. A gente vai colocar sem compromisso. Aqui nós temos castanha do Pará, amendoim, passas, nozes, castanha de caju, damasco. Meia xícara de açúcar cristal. E para que ele fique, dê uma hidratadinha, meia xícara de água. Agora a massa do bolo. Temos aqui três colheres de sopa de manteiga e uma xícara de açúcar. Agora, quatro ovos. Vamos lá? Vamos lá. Quatro ovos. Como tem que andar com clara, né? Com tudo. Com tudo. E agora vamos bater bem batido até formar um creme bem bonito. Agora vamos colocar alternadamente. Podemos começar pela canela. Uma colher de sopa de canela. Ai, cheio de bom. A canela tem sempre cheio de bom. São duas xícaras de trigo. Eu separei para a gente pôr-nos aos poucos. Então, vira uma xícara e vai meio copo de leite. A gente põe metade e depois outra metade. A outra xícara de trigo. O restante do leite. E uma colher de sopa de fermento. Delícia. Sensacional. Que beleza. Que beleza. Depois a gente convida a madame Cat para vir provar. Exatamente. Ela disse que ia vir hoje, né? Mas está bom. Bom, a gente manda um pedacinho para ela. Está dando certo. Pronto. Batemos outra vez. E agora a gente vira tudo aqui. Que delícia. A massa agora vamos colocar por cima de toda essa gostosurice. A massa agora vamos colocar. Tchau. Tchau, tchau. Que lindo que ficou o nosso bolo, majestoso. Espero que seja gostoso também. Eu vou querer esse pedaço aqui da cereja. Já está com o garfo na mão. E a todos que assistiram, obrigado por terem assistido, obrigado. Acompanhem nossos vídeos, curtam o canal da Moniquete. E um Feliz Natal, né? E um Feliz Natal. Ai, meu Deus, caiu tudo. Não perde. Abre a cerejinha, vou roubar a cerejinha aqui do meio. Que delícia. Obrigada pela sua companhia. E você também. Seu Peralta, um beijo. Está uma beleza. Está, que beleza. Que beleza. A gente prova que está morando nessa cozinha. Ok. Já está gravando. Já está gravando. Que beleza. Que beleza. Você vê que eu já sei até os memes da Moniquete. A gente tem que criar o meme da sua mãe, tipo, Feliz Natal 5 anos. Que beleza. Que beleza. Selo Moniquete de qualidade. Vamos lá. Vamos lá.